Música TaperaTV é o seu canal de informação da web na cidade da Santa Terezinha em comemoração de 565 anos de emancipação política e saúde estamos promovendo aqui um evento e Sarita está fazendo a palestra falando sobre a televisão fala pra gente o que foi dito, o que foi dito dessa palestra quando a gente realiza essa parte, a gente começa a contribuir a gente às vezes começa a colocar só os problemas no poder público mas a gente tem que contribuir é o que eu estava falando o prefeito Ailton tem contribuído, tem mandado limpar a cidade mas tem em nossos quintais se o meu quintal eu mantenho limpo o do vizinho não está limpo o que é que temos que fazer? não ir pra lá discutir temos que chegar pra esse vizinho tentar conversar que existe agora dois vírus o da dengue, que é o Aedes aegypti que transmite o mosquito da dengue e tem o Aedes albopictus que é um outro mosquito que transmite o vírus da chikungunya a gente tem hoje um caso em Castro Alves não está confirmado mas tem os sintomas então não está tão onde como a gente está pensando os casos de Feira de Santana tem aumentado muito tem se feito grandes ações mas as ações que a gente tem que fazer também individualmente a vigilância epidemiológica do município que é coordenadora NAMI com o pessoal Marcos que é coordenador tem feito também sua parte mas a gente sabe que temos na cidade imóveis fechados tanques sem tampa nos quintais até uma tampinha de garrafa pet que se deixa em um cantinho e que se tem a água parada ali pode estar transmitindo pode estar potencializando essa larva para que esse mosquito venha a transmitir teve casos essa semana de suspeita de dengue também não foi confirmado ainda então assim temos que nos unir contra é um mosquitinho que está conseguindo vencer a gente ele está tomando dimensões que o ser humano hoje não está conseguindo controlar então para a gente na nossa cidade não acontecer todo mundo tem que fazer seu pouquinho ou seu muito Sarita fala para a gente o sintoma da chikungunya e do aedes aegypti é confundido ou é diferente semelhante é semelhante só que com o chikungunya ele vem com uma severa dor nas articulações e edema né o inchaço mesmo das articulações febre insistente súbita né aparece de repente e náuseas dor de cabeça vômito é é né parecido semelhante mas ele vem com agressividade bem maior então assim é usado também a dipirona como alternativa de analgésico o paracetamol mas a gente tem que lembrar o seguinte não podemos nos automedicar né essa medicação tem que ser prescrita pelo médico se o paciente o indivíduo ele começou a sentir febre alta dores fortes muito fortes nas articulações que uma das características do chikungunya é que o indivíduo ele sente tantas dores que ele começa a andar encurvado né as dores são tão grandes que ele começa a andar encurvado então se ele tem esses sintomas sinais de sintomas procurar o profissional de saúde né se for enfermeiro da unidade ele vai encaminhar para o médico para esse paciente ser cuidado o mais rápido possível eu estou vendo ali é outubro rosa é uma prevenção contra o câncer de mama muitas mulheres aqui também fazendo exame ouvindo palestras ouvindo palestras né esse mês a secretaria de saúde tem se empenhado em estar esclarecendo que a mulher tem que estar fazendo uma vez por ano a partir dos 40 anos a mamografia tem que estar fazendo o autoexame das mamas que é tocando suas mamas né ensinando a forma de fazer isso né para as mulheres com menos do que 40 anos estão sendo orientadas a fazer a ultrassoma mária também então assim a saúde tem se empenhado para esclarecer essa mamografia também é feita marcada lá na secretaria de saúde né na regulação que a Ana é responsável é só procurar lá vai marcar vai disponibilizar transporte para que esse essa mulher tenha acesso ao exame tem tido muito caso de câncer de mama no município Sarita? alguns casos né que foram confirmados a partir dessas ações da saúde mas que estão sendo cuidados né a gente sabe que a inibição da mulher muitas vezes prejudica isso porque tem mulheres que sentem sim aquele carocinho na mama mas que muitas vezes por timidez né pela forma que foi criada mesmo não consegue se libertar para ir na unidade de saúde então assim não é só a mamografia não é só o toque nas mamas o preventivo também evita o câncer de colo do útero tem que ser feito hoje a gente tem que deixar a vergonha de lado nosso corpo é um templo de Deus né Deus deu pra gente então cabe a gente cuidar é a gente que é responsável por ele muito obrigado Sarita pela sua entrevista eu que agradeço né que esse mês o outubro rosa seja um mês de esclarecimento de ajuda para a população de Santa Terezinha né como eu tinha dito o prefeito Ailton tá aí contribuindo colaborando com a saúde dá toda a condição para esses trabalhos serem feitos então assim eu só tenho a agradecer Música Música